Fala galera, eu venho o Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Battlefield Hardline no canal, vamos ver como é que tá os servidores desse jogo aqui em 2022, lembrando galera que esse jogo foi banido tá do Brasil por alguns motivos de treta com uma loja que tinha um nome Hardline também, tem muita gente que não sabe disso e aí decidiu tirar, eu não sei se chegou a perder o processo e tal, mas acabou tirando das lojas do Brasil e também da própria PSN, Xbox Live e tudo e também desligou os servidores tá, então por isso que não existe servidor brasileiro aqui nesse joguinho, beleza? É o seguinte então, vamos buscar aqui um servidor, mano, eu já deixei aqui o filtro da melhor forma possível pra gente ter todos os servidores que foi encontrável, tipo eu não marquei nenhum, basicamente nada, então todos os servidores que tem como a gente jogar vai tá aí, a gente pode, sei lá, botar aqui nesses aqui, isso e aquilo, mas eu deixei assim porque aparece todos, beleza? Dá pra ver o ping aqui inclusive e enfim, tem esse daqui que tem 20 e poucas pessoas, esse daqui tem 12 pessoas, esse daqui é um modo diferenciado, né? Aqui tinha um que eu tinha acabado de ver, mano, que tinha mais pessoas, eu acho, cara, só que eu não sei, é meio bugado, tipo, você bota aqui, ó, você vai aparecer o que tiver cheiro, não tem nenhum cheiro, então, ó, não tem como você marcar aquele e esses aqui também, tipo, se eu marcar esses daqui, aparece assim, então, é meio estranho essa forma aí de buscar servidor, né? Era usado lá nos BF mais antigos, mas, enfim, vamos buscar aqui uma partida, então, eu vou, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, porque aqui não aparece os que estão literalmente cheios, né? Esse daqui é o único que tá cheio, enfim, rapaziada, vamos entrar aqui na partidinha e a gente já volta então, vamos iniciando, provavelmente a partida aqui vai ser uma bosta, né, pra mim, porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui e nesse mapa eu nunca me dei bem na vida, velho, é impressionante, o rapaz tá de 12 ainda, tá de sacanagem, tá alto pra caramba o headset aqui, rapaziada, ó, dá uma abaixada, agora ficou baixo demais, beleza, acho que tá, tá de boa agora. Eu não sou bom nesse jogo, faz muito tempo que eu não jogo, eu peguei aqui a K74U pra tentar fazer a gameplay, né, vai funcionar melhor de perto, mas se eu encontrar aquele cara da 12, ele tem que torcer pra ele não acertar o tiro de novo, cara, né, porque a shotgun é aquele negócio, mais um de 12, velho, ou ele não tava de 12? Deixa eu pegar aqui, ainda tá alto, mano, abaixar um pouquinho só, pera, 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 rapaz, pera, rapaz, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, ixi, eu tô muito morto, boneco não pula, enfim, tá de sacanagem aqui, comecei um frenético pra caramba, ah, velho, tô meio snipada lá da PQP, esse é o mapa que a galera gosta de jogar de sniper. Enfim, esse daqui é um, é um BF que ele é diferenciado pra quem não conhece, basicamente, valeu, teammate, ele é basicamente um polícia versus ladrão, ele não é um jogo de guerra, tipo, guerra mundial e coisa desse tipo, ou até uma coisa, tipo, BF3, não, ele é mais um polícia versus ladrão ali, e ele é bem, é bem desse pique, caramba, consegui pegar a kill ali, só que ele é bem feito, mano, eu gosto da mecânica dele, ele tem algumas mecânicas diferentes, ele tem alguns modos exclusivos dele também, e ele não foi feito pela DICE, pelo que eu sei, ele foi feito pela Visceral, que é um, que é um estúdio aí que a EA acabou fechando, né, porque a EA é aquele esquema que a gente conhece, qualquer coisinha, e deu ruim. Boa, boa, qualquer coisinha, eles simplesmente acabam com o estúdio ou com a franquia, né, vou tentar pegar aqui nesse rapaz aqui, beleza, é de sniper esse? Nossa, mano, rapaz, de deagle, mano, de deagle, velho, o cara mandou bem ali, mas enfim, espero que vocês curtam a EA gameplay, não esquece de fortalecer no like, esse é um jogo que tem uma galera que curte bastante ele, né, mas ele é um pouco esquecido, eu diria, mas a galera que curte, acaba curtindo bastante, já vi uma galera que, que adora esse jogo aqui já, matou esse item, mate. Essa aqui é uma área que é muito boa pra sniper, ó, já joguei umas vezes nesse mapa já, vou pegar esse rapaz aqui, não deu. Tranquilo, vamos avançando, e ele responde bem os comandos desse jogo aqui, cara, boa, eu consegui tirar um bom dano do rapaz, eu tinha que aproximar ali, ó, ali que tá o pessoal das long range, e aí se eu aproximar lá eu consigo fazer uma fight mais interessante, eu tô aqui no TDM, né, opa, tem rapaz vindo aí, tentar ajudar aqui, boa. Tava de que arma, mano? Vamos mais um aqui, God, God, God. Não vou nem falar que eu tô jogando bem, porque é sempre da azar se você fala esse tipo de coisa, né, então eu só vou continuar aqui jogando, tranquilo. Eu vou tentar ir lá pelaquele mesmo caminho que eu tinha feito ali, vamos ver, então comenta aí, cara, se você curte esse jogo aqui, se você gostaria de ver mais esse conteúdo dele no canal, porque, enfim, se a galera, caraca, mano, quanto tiro, essas merdas desses escudos, eu odeio isso, cara. Qualquer jogo que tenha escudo, já perde um valor já pra mim, porque tá de sacanagem. Comenta aí se você quer mais vídeo desse jogo, se você curte esse jogo, porque a gente pode trazer aí de vez em quando a gameplayzinha ou outra, Eu, assim, eu gosto dele, eu acho que é bacana o game, eu só não consigo jogar ele por muito tempo. Tipo, quando eu fiz live desse jogo, teve poucas lives que eu consegui jogar ele a live inteira, tá ligado? Geralmente eu canso bem rápido. Umas duas horinhas de gameplayz eu já tô bem cansado de jogar ele. Nossa, que beleza, né, velho? Que beleza. Mano, eu nem vi pra que arma que eu morri, na real. Eu não sei se era uma 12, se era uma sniper, só sei que eu preciso movimentar ali pelo meio, mas o jogo não quer, não. Ah, pra que que o jogo vai me nascer numa área interessante pra mim? Ele vai me nascer de frente pra galera que tá com a arma long range. Caminha a K7-4U aqui, nada, pode trocar tranquilo, né, o joguinho. Pode trocar tiro fácil aí, né. Rapaziada, não tem range pra me matar. Opa. Ah, esses... Aí, escudão. Vai lá de escudão. Mete o escudão nas costas aí. E sai roxando, rapaz. Não é simplório. Opa. Acho que esse cara acabou de nascer. Não dá pra confiar muito no spawn desse jogo, não, ó. E assim como eu falei nas outras vezes que eu trouxe também, assim, eu vou tentar fazer o flanco por aqui. Eu trouxe esse jogo no canal. Esse daqui é o TDM e o TDM desse jogo, ele flui de forma diferente. Ele é um... Ele é um 64 player. Em mapas um pouquinho maior, né. Às vezes é bem maior na realidade. Mas que são sempre bem frenéticos. É difícil você ver uma partida de TDM desse jogo parada. É mais se não tiver players mesmo, né. É, não deu, não deu. Cara, tem uma galera pra cá, meu irmão. Rapaz, mas o que aconteceu? Olha a K10 aí, ó. No 2042 tem a K30. Basicamente é a Vector. Eu não sei se... Não sei por que o nome dela aqui tá K10, lá é K30. Eu não sei se tem diferenças. São modelos diferentes da Vector. Eu não faço ideia. Só sei que o rapaz me explodiu ali no close range. Rapaz, mano. Mas quanta tira. Entendi. Olha a frase do bonequinho. O bicho é imponente, né, velho? Eu tô de que lado aqui? Da polícia? Deixa eu mandar ali. Tem um cara aqui. Opa, lindão. Vamos lá. Me matei. Me matei, mano. E é suspeito abatido ainda, né. Tipo, agora eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu me matei e deu suspeito abatido. Eu comandei minha granada lá pra frente. Só que esse cara tava chegando e me atrapalhei ali. Parece que bateu e voltou no vento, tá ligado? O vento mandou de volta. Rapaziada ali, time. Beleza. Então, mais um granudo. E esse jogo aqui, ele tem o mesmo sistema que, sei lá, o BF3 tinha. Alguns outros tinham também. Que cada exército tem suas armas, né. Tem armas que só tem pra... Dependendo do lado que você estiver. Da polícia ou do ladrão. Aí depois acabou mudando isso, né. Acho que o último Battlefield da DICE mesmo que teve isso. Foi o 3. E aí esse aqui trouxe esse esquema aqui também. Acabou ali, ó. Boa. Pegamos aqui, ó. Avançar por aqui. Boa, boa. Mas ele tá tomando uma surra, velho. Eu não sei porquê. Bom, porque o time tá perdendo, né. Óbvio. Porque o time inimigo deve estar jogando melhor. É óbvio. Vamos, vamos, vamos. Avança. E esse daqui tem um spotzinho. Tranquilo. Ah, boa, teammate. Pô, eu vi você ali. Eu não achei que ele fosse me matar... Me matasse não, velho. Eu vou tentar avançar por aqui, ó. Pelo cantinho. Ah, tem como? Aquele cara, ele avançou por aqui, né, cara. Eu não sei. Vamos ver. Vou ter que correr. Talvez não dê. Não vai dar assim, ó. Tranquilo, ó. Não problema. Achei que tava vivo o rapaz ali, cara. Bom, tamo aqui. Se eu atirar, eu apareço no mapa, né. Esse é o ruim. Tem cara aqui também, ó. Paradão, mano. Ah, que merda. Porque aí eu atiro aqui e todo mundo já sabe que eu tô aqui. Tinha que ter um silenciadorzinho pra nós. Caralho, sério? Mano. Inacreditável. Vocês viram o tanto de tiro, cara, que eu acertei nele. Eu me senti no 2042 agora, velho. Eu me senti no 2042. Eu acertei muito tiro. Acertei até uns HS ali. É que é aquele bagulho, mano. Mas na distância ali, a K744 já perde um dano já. Aí dificulta a gameplay, velho. Eu não quero fazer todo aquele caminho de novo, não, mano. Sem paciência pra isso. Só mandar granota aqui. Se pegar alguém, pegou. Se não pegou. Eu não sei. Ah, essa granota vai pouco. É mais rapidinho por aqui mesmo. Tem dois ali. Não foi. O outro não deu. Escaragar. Escaragar desse jogo aqui, eu já joguei com ela. E ela é bruta, mano. Ela é bruta, mas ela é difícil de jogar. Porque ela tem um recuo visual que atrapalha bastante, velho. Você sente muito o peso da arma. Opa, aqui spawn um bizonho, cara. Me ajuda aí, rapaziada. Boa. Gameplay, gameplay. É, você vai por aí, teammate. Vou dar uma bizoiada aqui, ó. Tem rapaz moço ali, mano. Caralho, olha a quantidade de tiro que eu acertei. Ô, doido. Era o mesmo cara, não? Que eu tinha acertado ali? Vou mandar o load, porque tem que tomar no tiro das costas. Não sei nem o que está acontecendo. Boa, teammate. Tirei 40. Peso de vida. Eu não gosto dessa vida, porque você tem que ficar em cima pela Irlanda. Eu gosto da vida pequenininha. Porque aí você pega e já sai rushando, já. É individual, né? Mas é mais rapidinho, na minha opinião. Jogou? Boa. Ficamos conto aqui. Perdemos a partida, mas ficou bom 22 barra 8. Ah, mano. Fazia meses que eu não jogava esse jogo aqui. Até que não filmar ou não. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não esquece de comentar o que você achou. E deixar o likezão pra fortalecer. Se for novo, se inscreve aí também. E é isso, mano. O vídeo é esse. Espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!